Alô, alô, tudo bem com você? Estamos aqui para conferir o seu astral no primeiro mês de 2017. Então confira aí o que os astros preveem para o seu signo para janeiro, tá? Sagitário! Alô, alô, minha amiga sagitariana, meu amigo sagitariano, você pode estar um pouco carente, né? Então vá devagar e pense bem sobre o que realmente você quer para a sua vida amorosa. Agora, se você já está vivendo romance, se tem vida conjugal, o clima do mês vai unir vocês ainda mais. Não fale tudo aquilo que você pensa sobre o par, né? Especialmente na primeira semana. Trabalho e dinheiro para você, Sagitário. Na vida profissional, motivação para ir atrás dos seus interesses e melhorar de vida. Bom mês para você ganhar uma grana extra. Mantenha os pés no chão e se precisar, né? Conte com a ajuda da família. As cores Sagitário, branco, verde e bege são as mais indicadas para melhorar o seu astral neste mês, tá certo? Não se esqueça, hein? Em todas as bancas da cidade nós temos várias revistas e principalmente esta, astral 2017, para você saber o que os astros reservam para o seu signo em 2017. Um beijo, um abraço, boa sorte para você!